Dicas de perfumes que nós podemos usar durante o verão, já que nós estamos no verão, quer dizer, sempre estamos no verão, porque o Brasil só tem verão, né? Lembrando que os cinco perfumes que eu vou apresentar aqui são perfumes do meu gosto, que pode talvez não ser do gosto de outras pessoas, do agrado de algumas pessoas. Alguns podem gostar muito mais de outros, mas eu vou dar cinco dicas dos meus perfumes, dos perfumes que eu tenho e costumo usar, tá? Lembrando também que não sou nenhum especialista em perfumes, vou dar dados de acordo com as bases do que eu li na internet e vou dar uma nota bem clara, assim, por cima, e o que eu entendo de perfume é basicamente isso, tá bom? Bom, o meu primeiro perfume que eu vou apresentar é o Gucci, tá? O Gucci Sport, que é esse vidrinho aqui bonito, ele tem um vidro super bacana, tá vendo? Ele é um esporte, mas pra mim ele não é um esporte. Eu vi comentários de pessoas em alguns sites dizendo que ele é muito fino pra ser um Gucci Sport, por exemplo. E eu concordo plenamente, porque ele é muito bom, ele é cítrico e da família olfativa, ele é cítrico e cítrico aromático, porque tem algumas notas de laranja, de monsiciliano e ele é muito perfeito, assim, tipo, ele é bem marcante pra usar no dia a dia, pra você trabalhar, passear. Ah, eu sempre indico ele pro dia, assim, até a noite também, quando a gente tá fazendo esse calor insuportável em São Paulo. E ele é muito bom e o vidro também é super charmoso pra você pôr numa bancada, num banheiro legal, tá? E a tampa é super pesada, nossa. Bom, o segundo perfume é o meu favorito, Cartier Concentré, tá? Ele também é super bacana, tem uma abertura abre e fecha aqui, a tampa é isso mesmo. Tinha uma transparentezinha aqui, só em encaixe, só, mas não era nada que ficasse no perfume, tá? Ele é floral, né? Floral e um floral cítrico, porque ele tem, nas notas olfativas, ele tem jasmin, ramos de jasmin, rosas, gardene, coisas assim. E ele tem esse toque cítrico, assim, e sem contar que ele é super fino, muito gostoso, assim. Quando você passa, as pessoas perguntam assim, nossa, que perfume que é esse? Nunca senti esse cheiro. Ah, importado, né? Sim, claro, importado e ele é super bacana. E, ai, é muito bom. E eu vi o feminino esses dias, ele é unissex, lembrando que ele é unissex, não tem, você não passa e fala, nossa, é masculino ou, nossa, é feminino, porque os femininos geralmente são floral ou doce. E esse daqui não, ele é muito gostoso e eu aconselho tanto vocês meninos, quanto as meninas também a usarem esse tipo de perfume, é muito bacana. E tem um feminino também, que o emblema vem em rosa, é Cartier também, concentré, e ele lembra muito esse, só que ele é um pouquinho mais doce, mas também é muito legal e eu usaria tranquilamente. E o terceiro é o Bridge da Burberry, né? Ele tem essa embalagem assim, com essa estampa da Burberry, muito bacana, não tem nada escrito, né? Ele só vem na caixinha, que é essa caixinha aqui, bem legal. E ele vem assim, olha, parece a caixa aqui do Burberry. E ele é muito gostoso também, ele não é fresco, não é cítrico, ele é oriental. É um oriental amareado, tá? Ele é super chique, sofisticado, elegante. E ele tem algumas notas bem quentes, sabe? Tipo, bem picante. Ele tem alguma coisa de pimenta, eu não sei muito bem. Mas ele é bem legal, muito gostoso também. É outro perfume marcante, que é bem difícil de alguém passar por alguém e falar, ah, eu sei qual perfume que é esse. Igual aquele perfume One Million, nada contra quem usa. Eu gostei muito dele, já gostei dele muito e hoje eu não compro. E é muito bom, vale a pena comprar. Esse vidrinho aqui tem 100ml, tá quase no finalzinho já. Mas ele é muito bom também. Um quarto perfume também, muito, muito bom. É o Boss. Bom, ele é amadeirado, né? É o Bottle. O nome dele é Hugo Boss Bottle. Esse é de 200ml. Tem um perfume pra uns dois anos, né? Ele é muito bom. Ele é amadeirado, né? Ele, tipo, tem uma composição de notas naturais. E ele também é picante também, é bem legal. E eu gosto pra caramba dele. Eu passo, sempre dou uma saídinha, eu passo ele, passo no pulso. Ele tem uma boa fixação. O Hugo Boss pra mim tem uma boa fixação. Eu tenho uns três tipos da Hugo Boss e eu acho bem bacana. E ele é super grande, gente. Olha, comparando ele, por exemplo, com o outro. Ele é bem grandão mesmo. E é de 200ml. E o quinto e último, e não muito menos importante, o Aqua Amara. Tá? É um perfume novo. Ele foi criado no ano passado, né? Em 2014. E ele é aquático, assim, tipo assim. Ele é aquático, porque, assim, igual a descrição dele tá escrito assim. Ele é uma joia rara do mar. Assim, além do vidro ser super legal. Ele tem umas notas muito bacanas. Ele é amadeirado, assim, mas ele tem umas notas, assim, tipo, de tangerina siciliana. Uma coisa assim que eu li. São notas aquáticas também, assim. É muito bom. Ele é bem com cheirinho de limpinho, assim, de banho tomado, bem fresquinho. É muito, muito gostoso. Se for desses cinco, se for pra indicar um, esse lançamento, esse. Se for comprar, compra um lançamento. Os outros são clássicos. Eles vendem desde sempre. Esse daqui é muito, muito bom. Ele existe em duas versões. De 50 e de 100 ml. Esse daqui é de 100 ml. E é uma joia mesmo, né, pessoal? Olha que legal, que bonito. E tem o Aqua também, que é o azulzinho. Não sei se vocês já viram. É muito bacana também. Tangerina. Muito bom. Bom, gente, é isso. É um vídeo simples. Espero que tenha gostado. Não sou um youtuber. Não faço isso com frequência, né? Posso tentar fazer isso com frequência. Mas não tô aqui pra ser julgado ou coisa do tipo. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, paciência. Não tô aqui pra guardar todo mundo. E se você gostou, legal, compartilha no Facebook, na página do Facebook do seu Facebook. Tem o nosso linkedlordboy.com, que é o blog, que tem sempre atualizações, sempre procura por alguma coisa bacana, dê dicas do que vocês querem ver também. E é isso. Gostou? Bem. Se não gostou, bem também. Não posso fazer nada. E é isso. Dá um beijo aí pros amigos Gino, Elaine, Adriano e Adriano.